Olá pessoal tudo bem? Olha que delícia! Frango com quiabo. Se você gosta de frango com quiabo chegou a oportunidade de você fazer essa deliciosa receita. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Olha a delícia gente! É tudo de bom! É uma receita muito fácil de fazer e muito saborosa. Vamos conhecer os ingredientes para esta receita? Então para esta receita a gente vai precisar de 1 kg de peito de frango cortadinho, 500 gramas de quiabo cortadinho, 1 cebola picada, 1 tomate picado, meio maço de cheiro verde, 4 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho amassado, 1 colher chá de páprica doce, 1 chá de tempero pronto, sal a gosto. Vamos precisar de 2 xícaras de 200 ml de água. A gente vai começar a temperar aqui o nosso peito de frango. Olha como foi que eu cortei o peito de frango, cortei em cubinhos. Agora a gente vai temperar. Eu vou estar colocando a cebola aqui junto com o frango, vou acrescentar o alho, a páprica doce, um envelope de tempero pronto, fica muito gostosinho. Se você quiser usar o sazon, fica à vontade. Agora eu vou estar acrescentando o sal. Aqui se você gostar de pimenta do reino, você já coloca um pouquinho de pimenta do reino também, para misturar tudo bem misturadinho. Pode colocar também a metade de um limão. Já misturei bem misturadinho aqui o frango misturado aqui com os tempero. Agora a gente vai preparar na panela. Já estou com a panela aqui no fogo, agora eu vou estar colocando aqui o nosso azeite. Vou acrescentar o frango, que já está bem temperadinho aqui o nosso frango. Agora a gente vai misturar bem. E vamos deixar aqui o nosso frango dar uma leve fritada. fritada. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem. Vamos deixar aqui um pouquinho. Olha, o nosso frango já está bem refogadinho, mas ele vai soltar mais água. A gente vai deixar secar a água e vamos dar uma leve fritada fritada aqui no nosso frango. Olha, o nosso frango já secou toda a água, já deu uma leve fritada. Vai ficar assim, tá, gente? Agora a gente vai acrescentar o tomate. Vamos colocar aqui o tomate e vamos deixar também dar uma refogada aqui no tomate. Para a gente já está acrescentando o nosso quiabo. Olha, o tomate já está bem refogadinho. Agora a gente vai acrescentar o nosso quiabo. Vamos colocar aqui o quiabo. Para esta receita eu estou usando 500 gramas de quiabo. eu vou estar deixando na descrição do vídeo a quantidade de cada ingrediente, tá? Agora a gente vai só misturar tudo bem misturadinho aqui. Para a gente estar acrescentando a água. Vamos misturar bem. Já está tudo bem misturadinho. Aqui o nosso quiabo com o nosso frango. Agora eu vou acrescentar o cheiro verde. Vou misturar bem. O cheiro verde aqui, juntamente com o quiabo. E o frango. Vai ficar uma receita deliciosa, gente. Já misturei o cheiro verde bem misturadinho. Olha, gente, como está ficando. Agora a gente vai acrescentar a água. Eu já deixei essa água ficar fervendo para facilitar. Aqui eu estou usando duas xícaras de água. Essa quantidade de água, ela é suficiente para estar cozinhando os quiabos. Agora a gente vai só mexer tudo muito bem, tampar a panela e deixar cozinhar. Já misturei tudo bem misturadinho aqui. Agora a gente vai experimentar o sal. Para ver se está no ponto. Vou acrescentar mais um pouquinho. Sal. Esse tantinho aqui já é quase o suficiente. Depois a gente experimenta de novo. Pronto. Então, agora a gente vai tampar aqui a nossa panela e vamos deixar cozinhar o quiabo. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa panela. Hum, que cheirinho bom. Olha, gente, que lindo. Olha, já secou a água quase toda. O quiabo já está quase cozido. A gente vai deixar mais aqui uns cinco minutinhos, tá? Para terminar de cozinhar os quiabos. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na nossa panela. Olha que delícia. Nossa. Tá um cheiro gostoso. Gente, já está pronto. Já está cozido o quiabo. Está perfeito aqui. O nosso frango com quiabo já está bom. Já vou desligar aqui o fogo. E já tirar daqui da panela. Olha, gente, já está prontinho, prontinho o nosso frango com quiabo. Tirei da panela e coloquei aqui nesta travessa. E ficou assim maravilhoso, gente. Vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha a delícia, gente. Olha. Olha, se você gosta de quiabo, faça esta receita que você vai gostar muito. É uma receita muito saborosa, muito deliciosa mesmo, gente. E muito fácil de fazer. Então, já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho e notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Quando eu colocar um vídeo aqui no canal, você vai ficar notificado. Então, pessoal, um beijo, um abraço. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.